Olha as uvas aí pessoal, tá? Madurando já, ficando gostosa. É dois pés de uva que tem aqui. Olha aí, olha aí que delícia. Aqui é o pé dela. Já tá com uns oito anos que ela tá produzindo. Aqui é o outro pézinho mais novo, esse aqui deve ter uns quatro anos mais ou menos. Essa é uma uva tardia, uma uva muito rústica, resistente à praga. Não é resistente aos passarinhos. Essa madura, aí eles já começam a vir visitar. Porque eles não resistem ao ovinho. Tem muito passarinho aqui, chupa fruta. Mas graças a Deus a gente sempre tem, deixa sobrar umas pra eles. Mas também precisa, né? Um... 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 Um...